O Barbeiro Não importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim Outro dia eu fui na Paulista Pedir um emprego de guarda-freio Os operários fizeram greve Aqui não se aceita sujeito feio Os operários fizeram greve Aqui não se aceita sujeito feio Quem me importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim Quem me importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim Outro dia mandaram me chamar Para eu trabalhar na casa do Tomás Aprontei minha roupa, segui o rapaz Calçado de bota, paletó para trás Quando eu cheguei no emprego E muito baixinho comigo eu falei Quem me importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim Quem me importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim Quem me importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim Quem me importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim Não é do meu gosto ser feio assim Quem me importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim Não é do meu gosto ser feio assim Quem me importa que falem de mim